George estava muito agitado para dormir. Ele queria saber se já era hora de começar. Só mais 15 minutos. Ele resolveu deixar o homem dormir até o despertador tocar. George podia cuidar sozinho do trabalho na fazenda. Moleza. Os Rankys não disseram se ele tinha que acordar a Leslie antes da ordenha. Só disseram para se lembrar de ordenhá-la pelo lado. Só que o George se esqueceu disso. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco pintinhos e um esquilo. Mas isso não está certo. George já tinha visto a senhora Rankys dirigindo o trator. Mas como é que ela fazia para desligar? Talvez o trabalho numa fazenda fosse muito difícil para um macaco fazer sozinho. George, para, para. Para com isso. Oi, Mike. Mike? Como é que você entrou aqui? Ai, o alarme desarmou. E tem um porco na minha cama? George! George! George, o que é que... Como é que... Tá bom, tá bom, tá bom. Se segura firme aí, tá bom? Nós vamos ter que arrumar essa bagunça, parceiro. Olha, eu não sei se você fez de propósito, mas funcionou. Não, não. Não vai relaxando ainda, não. Então, prometemos aos Rankys que faríamos tudo antes deles voltarem. Temos uma dúzia de ovos. Dez mais dois. Uma, duas, três, quatro garrafas, George. Bom trabalho. Prontinho. Olha, bem na hora, viu? Sejam bem-vindos. E aí, como é que foi lá? Oscar ganhou. Ele é o porco mais bonito que você já viu. Agora é oficial. Manhã difícil, né? Bom, na verdade, sim. Você sabe porque é um fazendeiro muito bom, né? É, por isso e porque o Mike está no telhado. Hein? Foi assim que o George aprendeu a contar tudo duas vezes e a checar se tem porcos no telhado. Bem, isso fornece o ar. É só respirar naturalmente, George. O seu capacete possui uma câmera, microfone e fones. Esse localizador vai piscar quando estiver próximo do satélite. Seja um bom macaquinho marinho. Cuidado, não se distraia. Os recifes de corais são a casa de todas as espécies de vida marinha. Mais ou menos como a grande cidade que é a casa de todas as pessoas. Ué, o que é que houve? Ô, George, pode ouvir a gente? George, você está perto do satélite. Vá para o fundo do mar. Já está vendo ele? Ah... O quê? Você o encontrou? Legal. Mas nós não estamos interessados em lagostas, George. Ei! Ah, 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 ah! 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 Aqueles são tubarões? São tubarões pequenos que vivem nos recifes. Não estão interessados em macacos. O recife de corais fornece a comida. Ah! 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 Ele achou! Esse é o meu macaco. George, tem algum lugar aberto para levar o satélite? Ah! Ótimo. Agora libere o seu marcador de emergência. Ah! 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 Muito bem, George. Agora prenda o gancho no satélite. Eu ia pegar um de cada vez, mas assim funcionou. O módulo de informações está intacto. A missão está salva. Graças ao George. George! É, voar no helicóptero foi legal. Mas George gostou mais de explorar o oceano, porque no céu não tem tartarugas marinhas. George? Aquela é a pipa que temos que comprar. Espero que a gente tenha o suficiente. Três e cinquenta. Cinco. Sete e oitenta e seis. Oitenta e sete. Precisamos de mais. Não. Não. Muito bem. Vocês podem pagar parcelado. Nos dão parte do dinheiro agora e a gente guarda a pipa para vocês até pagarem o resto. Podemos voltar para pegar a pipa segunda de manhã? Então, até segunda. Vamos, George. Vamos trabalhar. Tem um? Ótimo. Obrigado. Claro, estaremos aí na hora. Olá, senhora Hankins. Aqui é o Bill. Da excelente trabalho do Bill e do George. Onde cada trabalho que fazemos é excelente. E há muita coisa para fazer. Um planejamento. Eu uso isso o tempo todo para me manter perfeitamente organizado. Depois de arrancar as ervas, teremos vinte minutos para passear com os cachorros, vinte e cinco minutos para cortar a grama, etc, etc. E sobram quarenta e cinco minutos para colher maçãs na casa dos Hankins. Bem cedinho, na manhã seguinte, o Bill e o George saíram para trabalhar. Para onde vamos primeiro, George? Sessenta minutos para arrancar ervas daninhas. Pode marcar no relógio, George. Puxa, você está certo. A gente já levou dez minutos para chegar aqui. O Bill e o George trabalharam bem rápido. E a próxima tarefa é... Levar os cachorros para passear. Vinte minutos? Vamos lá! Vamos! Terminamos na hora! Essa não! Está chovendo! O que a gente faz agora? Perdemos uma hora por causa da chuva e temos que pintar o galpão de novo. Não vai dar! O George teve uma ideia de como eles poderiam recuperar o tempo que perderam. Você fica com a metade das tarefas, eu com a outra? Por que não? Ainda é o planejamento, só vamos fazer separados. Apesar de não estar chovendo, o tempo não estava colaborando. Ventava muito para colher maçãs. Olá, George! Eu vou fazer um sanduíche para mim. Você quer também? Mas comer não estava no planejamento. Bom, agora estava. Talvez, ao invés de lutar contra o tempo, ele devesse fazer um novo planejamento. Tarefas dentro de casa que podiam ser feitas com o tempo ruim e tarefas ao ar livre para quando o sol estivesse brilhando. Que ótima ideia, George! Eu devia ter pensado nisso. Vamos embora! E pelo resto do dia, o Bill e o George trabalharam em lugares cobertos. E no dia seguinte, quando o tempo estava bom, eles terminaram as tarefas ao ar livre. E na segunda de manhã, o Bill, muito cansado, e o George, muito cansado, compraram a pipa. Olha, vocês têm mais do que precisam. Aqui está o troco, George. E o George ainda tinha dinheiro para dar para alguns amigos que precisavam. Aqui está! Uau! Então, mais uma vez, estava um lindo dia para os dois amigos empinar em pipa. E tiraram uma sonequinha. O George viu uma coisa que ele nunca tinha visto antes. Então, era dali que ele vinha. Daquele pequeno abajur na mesa. Uau! É mesmo impressionante, não acha? Então, viu como o trem foi recortado no abajur? Agora, a luz passa por aqui. E... Voa lá! Agora que o George sabia como funcionava o abajur, ele queria ir para casa fazer um. O George estava ansioso para ver a sua figura iluminada ficar passando pelo quarto. Mas espera, como o abajur se movia? Oh! 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 Alguma coisa fazia com que o abajur se movesse. Será que tinha um motor embaixo? Oh! 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 George tinha resposta. Essa não. A loja estava fechada. E o George estava preso lá dentro. Oh! Hi! 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 Então tá. Ele teria que fazer o seu abajur ali mesmo. Patins definitivamente ajudariam. Felizmente, a Mabel tinha tudo o que ele precisava. O que ele precisava? George resolveu anotar tudo o que ele ia usar para que ele pudesse pagar depois. E claro, até o macaco que está trabalhando tem que ter um tempo para se divertir. O abajur estava pronto. Ele queria mostrar para o Homem do Chapéu Amarelo. Só que ele não podia mostrar para ele. Porque ele estava trancado. E o George não tinha como avisar onde ele estava. Ou talvez tivesse. Agora, George só tinha que esperar. George! Procurar um macaquinho na cidade é... Como procurar uma agulha no... O quê? Eu não acredito. Mas que macaquinho esperto. Oi! Olha, já fechou. Vai ter que voltar amanhã. Desculpe, amigo. Eu só preciso pegar o meu macaco. É, essa é a nova. Bem-vindo de volta, amigão. Durma bem. George achou maravilhoso estar em casa. Mesmo sem saber como chegou lá. George estava no campo onde tudo era muito mais fresco. Você chama isso de pulo de bomba? Isso aqui é pulo de bomba! George adorava o campo. Lá tinha muitas coisas legais que a cidade não tinha. Você podia ver os sapos coaxando. Podia sentir a brisa que o beija-flor fazia quando batia as asas perto das flores. E à noite, você podia ver o céu cheio de estrelas. O que está fazendo, George? Olhando as estrelas? Ninguém sabe exatamente quantas estrelas existem. Nem mesmo os cientistas. Foi quando George pensou que talvez fosse hora de alguém descobrir. A regra mais importante para contar estrelas era ficar atento. George marcou cada uma em seu bloco. As duas regras mais importantes para contar estrelas eram saber a diferença entre estrelas e vagalumes e ficar atento. Terceira regra. As outras duas não valem se você não ficar acordado. Porque quando você volta na noite seguinte, não dá para saber quais estrelas foram feitas. A única solução? Contá-las bem rápido antes de adormecer. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tinha que haver um jeito de contar as estrelas e de dormir também. Ele só tinha que descobrir como. O grande boné de cabeça para baixo podia ser um ponto de referência. Ele podia contar as estrelas abaixo do boné até terminar tudo. Depois ir para os outros lados. É, ele tinha um sistema. É, Cidade Grande Quente. Lá vamos nós. Ah, não podemos ligar isso. Senão a cidade fica no escuro. George estava com muito calor para dormir. A única vez em que ele podia ficar acordado, não havia nenhuma estrela para contar. Para um macaquinho, só havia uma coisa a fazer numa hora dessas. Se esconder. George! George! Faltou luz! George! Tá aqui? Tá aqui? Ah! Ah! Oi, bússola! George tentou dizer ao homem de chapéu amarelo quanto ele lamentava ter deixado a cidade no escuro. Você acha que o blackout foi culpa sua? Ah, George! É preciso mais do que um macaco para causar um blackout. É, eu espero. parecia que havia mais estrelas ali do que havia no campo. Essa não é a única coisa boa. Acho melhor tomarmos os sorvetes, porque com o freezer desligado eles podem derreter. George se acomodou para uma boa, longa e relaxante contagem de estrelas. Prontinho! Muito obrigado! Graças! Minha nova sobremesa, o sorvete gnocchi para você, George! Considere como o prêmio do macaco ajudante meu agradecimento por um trabalho bem feito. Aquele prato de sorvete era o primeiro troféu de George. São recompensas por fazer bem alguma coisa. Um salvo muito feliz! Bom, vamos embora. Sim. Tcharky! Tcharky! Cadê você? Está aí! Quem teria feito isso? É maldade derreter o prêmio do macaco ajudante de alguém. Giorgio, o que você fez? Deixou seu sorvete nhoque no sol? Bem, talvez eu ainda possa usá-lo para alguma coisa. Dessa vez não deixe ele no sol porque vai derreter, é? Agora não tinha mais sol para derreter o sorvete. Tudo o que Giorgio tinha a fazer era esperar o Homem de Chapéu voltar para casa. Uma folha do saguão. Por sorte, Giorgio teria tempo de limpar para que tudo ficasse perfeito quando o Homem do Chapéu Amarelo chegasse. Felizmente para o curioso Hundley, Giorgio queria mostrar seu troféu. Não fazia sentido. Não havia sol e ele não deixou cair. Você jogou água nele? Isso faz ele derreter também. Tá legal. Esse é o último. Nada de sol, nem de deixar cair e nem de lavar. Ei, quanto sorvete o macaco pode comer sozinho? Acho que ele vai dividir dessa vez. Vem. Está tomando muito sorvete hoje, Giorgio. Espera aí. Ah, deve ser uma festa. Seja um macaco bonzinho e de vida. Você já comeu demais. Vamos atrás dele. Pegamos ele. Está bem ali. Troféus? Ganhou isso como troféu? Então, deixa eu tirar uma foto. Olá, fãs do Benzimol. Vai ser uma competição emocionante dos ursos contra os tigres. Nosso anotador de pontos está todói e não pôde vir. Giorgio pode anotar os pontos. Acha que consegue, garoto? Tem que pendurar um número novo toda vez que um time marcar ponto. Então, o que você está esperando? Vai para o placar. Será que Marto vai conseguir marcar da primeira base? Calvo na base! Isso, Marto, ponto para os ursinhos graças ao slide sensacional de Marto. Hora de colocar um número. É, pessoal, eu vou limpar meus óculos porque eu não vi cinco pontos sendo marcados. Ei, George! Esse é o número errado. Mais baixo. Eu te mostro. Você começa com um um. Depois vem o dois. Depois o três. Depois o quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Essa é a ordem certa. Eu sei. Toda vez que não consigo me lembrar de uma coisa, eu faço uma música. Porque as músicas ficam na memória de algum jeito. Mas, qual seria uma música boa? Ah, que tal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então conte outra vez. Por que não tenta? Muito bem, George. E lá vai o arremesso. Parece que a Paula vai pra longe daqui. Ela está indo, indo. E foi uma arrebatida fantástica. Foi o terceiro eliminado e agora os tigres bebês estão na frente. Minha mãe ligou e eu tenho que falar com ela. Eu queria ter alguém pra atender vocês, só que... Não tem. É sério? Pode ajudar? Que demais! Mas primeiro eu tenho que ver se você é qualificado. Serviu! O emprego é seu. Boa notícia, galera. Esse macaco muito gentil vai ficar no meu lugar. Depois do sete veio o oito. Depois nove. E depois o dez. Desse jeito é fácil. George não tinha a mínima ideia de que número vinha depois do dez. Com licença, sou o cliente dezesseis. Devia receber minha bebida antes do dezessete receber o pretzel. Espera aí. Você não pode servir o dezesseis antes de servir o catorze. Você sabe todos os números? Agora você não tem a mínima ideia. Agora você não tem a mínima ideia. Legal. Então o que vem depois do dez? Tá, eu te ensino. É fácil. É só cobrir a primeira parte do número com a sua mão. E olhar a segunda parte. Viu? Um, dois. Então onze, depois doze. Ótimo. Quer que eu assuma agora? Garoto, onde você estava? Deixa pra lá. É hora de decisão. É o último inning. Segunda metade do nove e o placar está em quatro a quatro. Tem dois eliminados e Marco vai rebater. Mas ele machucou o pé jogando de interbase. E agora ele não consegue correr. Você pode correr as bases pra ele? Se eu rebater a bola, pode correr por mim? Vai, Rola. Continua. Vai. Home run. Marco, home run. Eu consegui. Eu marquei o home run. Opa. Corre, George. Corre. Se as bases fossem como todas as outras coisas, George tinha que correr por elas em ordem. Primeira base, primeiro. Segunda base, depois. E terceira base, por último. Corre pra base. Pra base principal. George, slide. Faz um slide. Salvo. Salvo. Vida. Que slide. Os vocês vêm assim, George. Eu, eu consegui. Eu fiz o home run. E eu não teria conseguido sem você, George. Nós estamos muito orgulhosos. Corre. Você rebateu muito bem, Marco. E como você correu, garoto? Garoto? Ele tá ali. Oi, George. Bloco de neve. Tô construindo uma casa feita de neve. Embora o nome correto seja iglu. De repente, isso era exatamente o que George queria fazer. Construir um iglu e dormir nele, igual ao Bill. Você quer me ajudar? E dormir no iglu também? Ô, George. Essa não é a técnica certa. É melhor eu mostrar a você. Tá vendo? A primeira coisa que faz é um círculo na neve. Se chama alicerce. Depois, coloca os blocos maiores e coloca eles juntos assim. É. E quando a gente terminar, damos uma alisada na parte de dentro. À medida que construiu, o iglu começou a ficar igual a uma bola de vôlei cortada ao meio. Você tem que comprimir pra que segure as paredes no lugar. Agora, eu só vou fazer alguns furos de ar. E depois que a gente preencher as frestas com neve, ficará bem quentinho. Dentro do iglu era menor do que George pensava. Você quer construir o seu próprio iglu? Claro. Eu queria poder te ajudar, mas eu tenho que preencher as frestas e depois fazer o dever. E mais alto. E colocou alguns móveis. Uau! Uma bela janela. Você tem certeza de que quer dormir aqui, George? Então tá bom. Tá na hora de fazer o chocolate quente. Ok. Uau! O único problema é que pode ficar frio de noite. Quanto maior o iglu, mais frio fica. George não se preocupou. Ele pensou que era só usar seu casaco na cama. Não esqueça. Se ficar com frio, pode entrar a hora que quiser. Tudo bem, então. Seja um macaco bonzinho. Duas horas depois, ele acordou congelando. Estava um pouco frio para fazer isso. E era trabalhoso demais. E talvez ele ainda pudesse. Ele podia construir seu iglu dentro de casa. Um iglu menor. Talvez fosse melhor diminuir o aquecedor para que seu iglu não derretesse. Que frio! Eu devo ter colocado o aquecedor baixo demais. Puxa, o aquecedor tava desligado. É por isso que estava tão frio. Conseguimos, George! Essa não. George? Ah, olá. Oi, Bill. Você tá sentado? Ah, não. Tá bom. Não tô querendo te assustar, mas o George não tá no íglu dele. Não se preocupe. Ele deve estar lá em cima e... O quê? Essa não. George! George! Por que tem um iglu derretido na sala de estar? Você tava com frio lá fora. Então pensou em construir um iglu aqui dentro. Faz sentido. Pra um garoto da cidade. Como mestre jovem da tropa número 674 dos jovens, tenho o orgulho de conceder ao Bill seu distintivo de acampamento de inverno. Que legal! Uau! Pronto. E agora, George e eu gostaríamos de convidar vocês todos para uma pequena comemoração. O iglu do George podia ser frio demais para dormir, mas era perfeito para uma festa. Aê, George! Você tem algum gelo? Pro suco? Uau! Obrigado! E foi assim que surgiu o clube social do iglu do macaco. aberto todo o final de semana, até que se derreteu na primavera. E foi assim que passou para o dia. E foi assim que se derreteu na prêmica. Para mim, a gente que se derreteu na água. E o que é uma tv. você não se derreteu na água. E aí, O que é? E aí, o que vai? E aí? E aí, Legenda por Sônia Ruberti